Olá, meus amigos e amigas, aqui estamos com mais uma reflexão de pensamentos que ajudam. Espero que estejam ajudando a você, tanto quanto ajudam a mim. Hoje quero falar de um tema muito importante na nossa vida, na relação que temos com os outros, na relação com nós mesmos e na relação com a própria existência, que é o tema da aceitação. Eu me impressionei com uma afirmação da espiritualidade, mais precisamente de Emmanuel, através de Chico Xavier, que disse que a aceitação construtiva será sempre, talvez, mais da metade dos ingredientes de solução a qualquer dos problemas que, porventura, nos aflijam. Olha que observação importante. Ele está dizendo aqui que a aceitação, ela significa, ela é um ingrediente muito importante para a solução dos nossos problemas. E ele chega a dizer que esse ingrediente responde por mais da metade dos componentes necessários à solução das nossas dificuldades. Daí, por que fica muito claro para nós o quanto que precisamos entender e praticar a aceitação? Entender por quê? Porque a vida é o que é. E nem sempre, ou quase sempre, não é aquilo que a gente gostaria que ela fosse. As pessoas são o que são. E muitas vezes, não correspondem às expectativas que nós temos delas. E nós mesmos? Somos o que somos. E quase sempre, também não somos aquilo que gostaríamos de ser. Então, nós temos uma vida idealizada e uma vida real. Se nós quisermos viver sob esta perspectiva de uma vida ideal, nós vamos ter muitos problemas. Porque a vida nunca vai atender ao que nós idealizamos. Como disse, a vida é o que é. Então, é mais fácil que a gente procure se adaptar ao que é, e não ao que deveria ser. Porque se a gente quiser viver sob essa perspectiva do deveria ser, nós vamos ter muitos problemas. Nós entraremos constantemente em choque com as pessoas, com as situações e com nós mesmos. Nós constantemente vamos nos frustrar, porque nossas expectativas quase nunca vão se realizar. Então, é mais fácil nós termos uma conduta de aceitação. Do que é, do que aconteceu, do que tem acontecido, do real. Porque é só no real que a gente pode lidar. A gente se frustra menos, tem menos decepções, tem menos tensões. Se desapega do passado e do futuro, porque esse apego ao passado geralmente decorre daquilo que deveria ter sido e não foi. E o apego ao futuro decorre exatamente daquilo que a gente espera que deveria ser. E são situações que nos desorganizam emocionalmente. Porque acabamos lidando com um tempo que não existe e deixando de viver o que temos a viver. A vida que está conosco. Do jeito que ela é. Do jeito que ela pode. Do jeito que as pessoas são. Do jeito que a gente pode ser. Então, a aceitação, ela é um ingrediente que se a gente praticar, nós vamos resolver já muitos problemas. Vamos diminuir muitas discussões, brigas, frustrações, decepções, tensões. Vamos viver com mais calma, com mais serenidade. E vamos respeitando até os limites. Porque quando eu estou numa vida idealizada, eu geralmente quero ultrapassar limites. Eu quero resolver coisas que eu não posso resolver. Eu quero mudar pessoas. As pessoas deveriam ser assim. E quem é que pode mudar pessoas? A gente pode, quando muito, dar um toque, uma palavra, um conselho, mas mudar a pessoa para que ela seja aquilo que a gente quer que ela seja. Para aquilo que a gente acha que ela deveria ser. Isto é algo insano que nos põe em situações de desgaste emocional afora o desgaste que a gente provoca nos outros. lidar mais com o real, a vida fica mais fácil. Pelo menos a gente não vai gastar energia aonde não precisa e onde nem consegue mudar o que eu não posso mudar. não é mais fácil aprender a lidar com aquela pessoa, com os limites dela, com o jeito dela. Isso não significa que eu preciso concordar com aquela pessoa. mas eu vou deixar de ter a pretensão de querer mudá-la. Ela é assim. Tanto quanto eu também tenho a minha forma de pensar e não gosto muito quando os outros querem me mudar. Então, aceita. A pessoa é assim. É desse jeito. Evidentemente que eu não sou obrigado a concordar com ela. Eu não sou obrigado a fazer tudo o que ela quer. mas nem por isso eu vou brigar. Muitas vezes, serenamente, eu vou dizer não, isso eu não posso. Mas, isso não me leva a entrar um terreno de discussão, de briga, de decepção e frustração. os projetos que eu pensei e não deram certo eu vou aceitar. Não uma aceitação passiva de que eu vou desistir, eu vou abandonar meus projetos, minhas ações. Não. Vou aceitar. Não deu desse jeito. Pode ser que dê de um outro jeito. Quem sabe isso que não deu certo acabe sendo um benefício para mim, futuramente? O que importa é que a gente siga sem tantos choques, sem tantas decepções, seguindo o fluxo da vida. Porque a vida, ela tem um fio que ela vai tecendo e aquilo que hoje, para nós, é uma decepção, uma frustração, amanhã a gente pode chegar à conclusão que foi um grande benefício. e, às vezes, até o contrário. Coisas que a gente acha que hoje são muito boas e que amanhã nós acabamos por concluir que trouxeram problemas para nós. Então, confiar no fluxo da vida não é uma conduta passiva de nada fazer. Não. Vamos seguir o fluxo da vida. Vamos continuar. vamos nos aperfeiçoar, vamos tentar outros caminhos, vamos tentar um outro jeito, naquilo que for possível. porque é importante fazer uma distinção sempre. O que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Geralmente, a gente confunde as coisas. Quer mudar o que não pode mudar. E deixa de mudar naquilo que pode. por isso que há uma oração que é chamada de prece da aceitação ou prece da serenidade onde a gente pede a Deus exatamente que ele nos dê força para mudar aquilo que a gente pode mudar e que ele nos dê paciência para aceitar as coisas que a gente não pode mudar. e que nos dê sabedoria para distinguir a diferença de uma situação e de outra. Então, meus amigos, vamos pensar nisto, né? Vamos fazer uma experiência. Não vamos brigar tanto com a vida, com as pessoas, com a gente. Vamos sair do mundo do deveria ser. É, muita coisa deveria, mas não é. Eu também deveria ser tanta coisa, mas ainda não sou. E o que a espiritualidade nos ensina é aceite. Aceite os outros, aceite você, aceite a vida como ela é, porque há uma sabedoria que a gente desconhece em tudo isso. E continuemos. aprendemos a lidar com o que é do melhor jeito possível, da melhor maneira, com todos os aprendizados, se adaptando, fazendo aqueles malabarismos para a gente se adaptar à situação. se não pode ser de um jeito, quem sabe pode ser de outro. Se não vai por aqui, vai por acolá, mas vai. E é nesse movimento de aceitação e transformação que a gente vai vivendo melhor. E é isso que eu desejo a você e a todos nós. Um grande abraço. E é isso.